O novo segredo do bunker do Fortnite foi revelado! Finalmente já sabemos o que tem dentro do bunker, quando ele vai abrir, coisas que vão ser reveladas e muito mais. Oi, eu sou o Leoncio e hoje eu te explico tudo. Algumas semanas atrás, quando a temporada virou, descobrimos que tinha esse bunker. Inclusive, fiz alguns conteúdos nele aqui pra gente tentar decifrar o que as coisas que poderiam estar dentro desse bunker. E agora, finalmente sabemos o que tem dentro desse bunker e o que vai acontecer quando isso abrir e quem que tá dando essas pancadas do lado de dentro do bunker. Esse bunker aqui, que muitos achavam que tinha relações com o Fallout, na verdade não tem relações com o Fallout. Muito menos com o Climbo, como eu tinha teorizado. É uma pena. Mas esse bunker tem relações diretas com a nova parceria do Fortnite, o Fortnite X-Men. O que é muito legal. E também com a próxima temporada da Marvel. Sim, esse bunker já é um teaser da próxima temporada. Pra eu te explicar mais sobre esse bunker, vou ter que te levar até outro local no mapa do Fortnite. Chegando aqui no Fórum da FUILA, você vai ver o Magneto do Deserto, que é a nova skin secreta desse passe de batalha atual do Fortnite. Ele é um novo NPC e ele é um NPC basicamente de número 23. E aparece aqui escrito o seguinte. Magneto do Deserto, mestre do magnetismo, líder da imandade de mutantes e ex-amigos de Charles Xavier. Magneto é testemunha dos horrores da humanidade e enxerga o verdadeiro potencial dos mutantes no passado. Ele lutou pra fazer do mundo um lugar melhor para os mutantes. Agora ele só quer que sobrevivam. Bem, além disso, aparece aqui ó, quando você conversa com ele, que ele tem diálogos. Vende aqui uma ganada de choque e você também pode comprar alguma coisa. Mas não aparece o que que ainda não tá disponível. Porém, se você vier aqui ó, vai ver que o que ele tá vendendo são as luvas do Magneto, que ainda não estão disponíveis, mas vão ficar na semana, onde a gente vai fazer os desafios para liberar o Magneto. E já temos algumas informações sobre essa luva, mas não como ela funciona, tá? Padmanoplas Intrigantes parecem conceder o poder de controlar metal com força da mente e gestos. Não sei o que isso significa, não sabemos como vai funcionar. Mas tem um pente de 5, ou seja, tem 5 cargas isso aí. Tem uma cadência de 1 e o tempo de recarga, ou seja, tem um cooldown, tem uma recarga aí nisso. Além disso, o Magneto tem diálogos. Então conversando com ele aqui, a gente vê o seguinte ó. De que lado você está? Alguns me consideram um monstro apenas por eu ser quem eu sou, um mutante. Sou temido por boa razão. As pessoas me enxergam como algo maligno. No entanto, a verdade é que eu sou apenas um homem. Além disso, ele também coloca aqui, Magneto. Sou conhecido por muitos nomes. Max, Eric, Magnus, Magneto. Cada nome carrega seu próprio fracasso. E um dia responderei por todos eles. Mas hoje, apenas minhas atitudes têm um verdadeiro significado. Atitudes que tomei em nome de todos os mutantes. E tem aqui. Eu sou o poder. Diga-me. O que posso fazer? Uma estranheza maior do que você pode imaginar. Mas ultimamente eu tenho enxergado algo no horizonte. Visões de algo desconhecido. Um mal eminente. Não estou sozinho. Bem, isso tem a ver com a próxima temporada do Fortnite. Que é a temporada da Marvel novamente. Mais uma temporada da Marvel. Não sabemos se as skins do Passa de Batalha serão skins aí dos X-Men ou do Quarteto Fantástico. Talvez tenha uma mescla dos dois. Porque os Vingadores já vieram. E não tem nada dos Vingadores para saírem até o momento aí. Nem filme, nem série, nem nada do tipo. Mas nós temos aí X-Men 97 que estava saindo. E também nós temos aí o Quarteto Fantástico. Que é um novo filme da Marvel que vai chegar aí com esse novo grupo de heróis e muito mais. Então acredito que o Passa é uma mescla de Quarteto Fantástico e X-Men. Esse mal eminente que ele está imaginando pode ser a volta do próprio Galactos. Já que, né, tem diálogos que revelam isso aí. Tem várias outras coisas aí que estão mostrando que pode ser a volta dele. Além disso, uma das skins que aparece no roadmap vazado do Fortnite é o próprio Doutor Destino. Um dos principais inimigos aí do Quarteto Fantástico. E também aí do universo do Galactos. Então tudo casa. Além do Doutor Destino ter aparecido nos quadrinhos da Marvel. Para basicamente aí falar que um dia ele retornaria e tudo mais. Ele foi basicamente o principal vilão dos quadrinhos do Fortnite X Marvel. Então tudo está casando para as seguintes coisas acontecerem. Mais skins do X-Men. Eventos do X-Men e tudo mais. Skins do Quarteto Fantástico. Sendo eles aí Coisa, Senhor Destino, Doutor Destino, Mulher Invisível e Tocha Humana. Que seria bem legal receber skin do Tocha Humana. Uma nova versão muito provavelmente do Doutor Destino. E muito mais. E um segredo interessante é que nós finalmente criamos nosso grupo do WhatsApp, mano. O grupo do WhatsApp do canal Senhor Leôncio. Onde você vai receber novidades, informações e muito mais de tudo que a gente estiver planejando. E um contato direto comigo. O link vai estar aqui na descrição. Outra coisa interessante que surgiu na ilha do Fortnite recentemente. São esses painéis da indústria Star. Existem atualmente três. Sendo um deles que fica bem nessa localização aqui. E está apontando bem para lá. Nessa direção. Tem mais dois. Um aqui mais ou menos. E o outro aqui mais ou menos. Tá? Cada um está apontando para um lado diferente. Não estão cruzando muito bem. Mas aparentemente nessa região aqui. Então acredita-se que muito provavelmente alguma área do mundo da Marvel pode vir parar nessa região aqui. Na próxima temporada da Marvel. Assim como aconteceu na temporada 4 do capítulo 2. Que chegou a Indústrias Stark. Pode ser a volta até da própria Indústrias Stark. Mas eu duvido muito. Se o Fortnite está querendo trazer Quarteto Fantástico. E talvez X-Men. Muito provavelmente um local que pode estar chegando. É a Mansão Xavier. Para jovens dotados. Jovens mutantes. Ou até mesmo o Edifício Baxter. Do Quarteto Fantástico. Que é o prédio do Quarteto Fantástico basicamente. Talvez os dois até aí. Mas Leôncio. Se isso aí é das Indústrias Stark. Por que vai vir aí outros personagens? Bem. Não está confirmado que isso aqui é das Indústrias Stark. Até porque o painel que tinha das Indústrias Stark na outra temporada. Tinha a logo da Indústria Stark na base. Esse aqui nem tem na verdade. A gente está supondo que é do Tony Stark. Do universo do Stark aí basicamente. Dos Vingadores e do Homem de Ferro. Por conta dele ser vermelho, azul. E bem parecido com o que a gente recebeu na outra temporada. A gente dá para ver agora. Que isso aqui já está ativo. Tem som dele ativo. Porém não tem um fluxo de energia saindo como tinha lá na temporada 4 do capítulo 2. Temos muitas teorias e muitas coisas interessantes. Voltando a falar ainda sobre o Magneto. Ele tem alguns diálogos secretos bem interessantes aqui. Sendo eles o seguinte. Se você for aí de Vampira. Ele vai dizer o seguinte. Devemos colocar aqueles mais insignificantes para nós em primeiro lugar. Se você for de Gambit. Ele diz o seguinte. Acha que cicatrizes são lembretes mais ávidos do que as memórias? Se você for de Valentia. Ele vai dizer outra coisa. Talvez agora seja a hora dos heróis. E se você for de Wanda Maximoff. Caso você não conheça a história da Marvel. Ou assim. Ela é filha do Magneto. Ele vai dizer o seguinte. Só peça Wanda. Pela sua aceitação. Olha só que doideira. Então provavelmente podemos ter aí. X-Men e Quarteto Fantástico na próxima temporada da Marvel. Que é bem legal. Além disso. Leôncio. Mas o vídeo não é para falar sobre o Bunker? Bem. O Bunker tem a ver com toda essa temática que eu falei. Pelo seguinte motivo. Olha só o que apareceu aqui. Vazamento. A skin do Arma X terá 5 itens como parte do seu conjunto. A sessão na loja dele ainda está inacabada por enquanto. Mas estará na loja de itens por volta do dia 5 de julho. Bem. Arma X vai chegar no dia 5 de julho. Caso você não saiba. Arma X é uma das versões do Wolverine. Quando ele ganha o Adamantium. E sai aí da prisão que ele estava ali. Que estavam fazendo experimentos com ele. O Bunker que nós recebemos do Fortnite. É a própria prisão do Wolverine. Vou te explicar isso. Se você gosta de V-Bucks. Está rolando ainda as cestas de V-Bucks lá no meu Instagram. O robocinholeonson. Onde toda sexta-feira a gente manda V-Bucks para alguém. Assim como o Tatakai ganhou. Muita gente vai ganhar. Tatakai é inscrito aqui. Essa semana eu vou escolher mais um. Vou até trocar o nome da pessoa que vai aparecer nos próximos vídeos. Então Tatakai é a última semana. Que você aparece. E se você quer mil V-Bucks. Me segue lá no Insta. Arroba o Senhor Leôncio. O link vai estar aqui na descrição. O primeiro comentário é fixado. E toda sexta-feira eu escolho alguém. Para ganhar mil V-Bucks. E você pode ser o próximo. E se você curte esses eventos. Essas loucuras que a gente faz aqui. E só existem aqui no canal Senhor Leôncio. Use o code Senhor Leôncio. Exatamente como esses míticos. Aqui que me mandaram. Lá no Discord. Além de você ajudar o canal. Você pode aparecer no próximo vídeo. Bem. Ainda falando sobre o Wolverine. Olha aqui que interessante. Se no dia 5 de julho. Ele será lançado na loja. Que muito provavelmente no dia 5 de julho. O bunker deve abrir. Porque assim o bunker vai abrir. O Wolverine vai sair de lá. E vai parar na loja de itens. Então a data de abertura do próprio bunker. É no dia 5 de julho. Pelo que parece. E o que tem dentro desse bunker Leôncio. Já vazou? Sim. Temos vídeos e fotos. Temos imagens. Dentro desse bunker. A gente pode ver aí. Que ele está tudo arrebentado de garras. Ele vai assim que ele vai ficar. Todo arrebentado de garras. Do lado de dentro. E do lado de dentro do bunker. Nós temos aí. Dois containers de contenção aí. Para experimentos. Muito provavelmente um deles estava aí. O próprio Wolverine. E dentro de outro deles. Temos uma coisa muito interessante. Uma casca de banana. E Leôncio. O que que tem essa casca de banana demais? Bem. Lá na temporada 4. Do capítulo 2. Surgiram uns rumores e teorias. De um leaker. Que eu nem lembro quem foi. Surgiu do nada. Falando que a gente teria uma versão. De um embananado Wolverine. E por conta disso. Um monte de gente acreditou nisso. Fez o concepto. De um embananado Wolverine. E tudo mais. Uma versão do Wolverine. Que era embananado. Esse leaker. Não estava todo errado. Essa skin nunca saiu. Mas ela aparece no próprio trailer. Do capítulo. No próprio trailer da temporada 4. Do capítulo 2. Da Marvel. Aparece uma versão do embananado. Sacando suas garras aí. De Wolverine. Que são garras de banana. Bem. E agora que o embananado aparece. Dentro do bunker. Onde estava o Wolverine. Isso pode significar. Uma versão mutante. Do próprio embananado. Mano. Que loucura. Então pode ser que a gente sepa. Essa versão do embananado. Finalmente. No Fortnite. Bem. Além disso. Olha que interessante. O Magneto. Se você ver na aba dele aqui. Já dá para ver aqui. Uma nova tela de carregamento dele. Já dá para ver. Essa versão dele. E dá para ver. Não dá para ver a outra versão dele. Mas já foi vazada. A versão dele. Assim se é essa. Do deserto. A parte interessante. É que libera em 8 dias. Mais especificamente. No dia 2 de julho. Isso significa. Que no dia 2 de julho. Liberam as tarefas do Magneto. Para você liberar o Magneto. E já no dia 5. Já libera o Bunker. E o Wolverine. Muito legal. Esse tudo. E eu quero saber. O que você achou. Desses segredos do Bunker. X-Men. E a próxima temporada. Já apertando esse like. Se inscreve. Code sem rolê-os na loja. E até a próxima.